Olá pessoal do YouTube Aqui nós temos o giló A plantação aqui que o meu primo fez Por cima aqui da minha residência Essa linda plantação de giló Giló gente, tudo isso é giló Qual os benefícios do giló gente? Eu vou lhe falar e lhe mostrando Olha que giló lindo O giló ajuda no emagrecimento Ele auxilia para quem quer emagrecer Ele produz saciedade, ele alimenta E dá a sensação que você está com o estômago cheio O giló ensopadinho, gente Ajuda aí no emagrecimento Ajuda na prevenção da anemia Ajuda na prevenção do diabetes Colesterol ruim Também excelente para quem tem colesterol ruim Se alimentar com o giló Também previne aí gente O envelhecimento precoce Você pode consumir o giló Que ele é bom E ajuda aí no humor Ele ajuda a melhorar o seu humor Você consumindo bastante giló Ensopadinho Muito gostoso Um gilózinho bem temperado Com alho, cebola E eu gente, gosto de fazer o giló com casca Que ele se torna melhor ainda O giló com casca Tem que ser bem lavadinho Lavar muito bem Ok? E é uma maravilha Toda essa plantação aqui Do meu primo Aluísio Fez aqui por cima da minha residência aqui Essa plantação E eu estou fazendo esse vídeo Para que você venha conhecer Essa delícia Que é o giló Ok? Olha aí que maravilha Olha os frutos Quando eles ficam maduros Gente, eles ficam vermelhos Tá? Quando amadurece O giló fica vermelho Ok? Ele vermelho Você pode até Tirar as sementes Olha aí que maravilha Toda essa plantação de giló Olha como está carregado Minha gente Olha que benção Que benção de Deus Aí o giló Olha só o tamanho desse giló Que maravilha Ok, pessoal? Sou o Marcelo Pefister Do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil Curta, se inscreva E dá um like E ajude o canal a crescer Se tornando membro do canal Além de inscrito Tem uma opção aí Seja membro Então clica nessa opção Seja membro E ajude o canal E que Deus possa se abençoar Grandemente Até o próximo vídeo